E o tempo fechou aqui na Praia Grande, Caissara agora com vocês, ó Tá burrifando bastante, tempo bem feio Que isso, Praia Grande, não tem ninguém na praia, por quê, hein? Cadê o povo na praia, hein, que gosta de uma praia? Bom, gente, tá garuando bastante, não tá forte a chuva, então deu pra correr até aqui E filmar pra vocês esta maré brava com mara, chuva, vento É isso aí, pra atualizar vocês como é que tá a nossa Praia Grande Nessa terça-feira, último dia de maio Uh, tá frio Deve estar uns 19 graus, mais ou menos, 8 graus aqui na Praia Grande Só os cachorrinhos se divertindo lá, olha lá, que beleza Então é um vídeo rápido só pra você saber como está Compartilha com todo mundo, bastante frio Aqui na Praia Grande, Caissara, tá bom? Dá o like aí, compartilha, manda pra todo mundo E tenha um ótimo dia Beleza? Ouça o som do mar Valeu Valeu Mas eu sou doido mesmo Doido, doido, gente Uau É isso aí, tenha um ótimo dia E em breve voltaremos logo mais à noite, ao vivo Tá? Ao vivo No nosso canal no YouTube Na parceria com o canal Bora Comer Vamos cozinhar hoje Valeu, gente Ó, aqui é essa rua aqui que eu comprei meu apartamento multipropriedade Quem quiser comprar, chama no WhatsApp Aquele prédio ali, ó Esse aqui, ó Quem quiser comprar multipropriedade A partir de 79 mil, hein? Facilitado, valeu E aí